Arasatuba tem vagas para balconista, camareira, chapeiro, faxineiro e garçom. O interessado pode acessar arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para motorista de caminhão, eletricista industrial, costureira, mecânico automotivo e farmacêutico. Para mais informações é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Já em Rio Preto tem vagas para ajudante geral, atendente de loja, auxiliar administrativo, babá e empregada doméstica. Ficou interessado? Então acesse riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Existem outras vagas disponíveis em nosso portal. Em Vendedor em Paris, recepcionista em Lucélia, atendente auxiliar de cozinha em Pereira Barreto. Acesse sbtinterior.com barra empregos.